Minha amiga, que tal você aproveitar a grande promoção na M Matan de jogos de lençol? Você comprando dois jogos de lençol na M Matan casal, o terceiro você vai receber inteiramente grátis de presente. E essa linha é muito legal, tem o passa-fácil, tem uma excelente qualidade pra você colocar na sua cama. Gente, olha, 4 de 14,90 nós baixamos o preço, você compra 4 de 14,90 o primeiro, 4 de 14,90 o segundo. O terceiro você recebe de presente, e não é qualquer jogo de lençol, Yuri. Mostra aqui, o detalhe. São diferentes. O acabamento de primeira, e esse detalhe acompanha, né? Olha, os nossos lençol são mais vacios, por quê? Porque ele tem mais algodão, ele tem tratamento anti-acro, ele é único, absolutamente anti-alérgico. O jogo de lençol de baixo tem elástico, que é pra não soltar do colchão. Então, são 4 peças, jogo de lençol de cima, lençol de baixo, 2 portas travesseiro. Da linha Quality, comprou 2, você vai receber o terceiro de presente. E sabe quanto? Só 4 de 14,90 cada um. E essa promoção dura até domingo, por isso você tem que correr. Agora, correndo, correndo, vamos mostrar também mais uma novidade. Aquela novidade que você estava esperando. Gente, eu tenho lista de espera da nossa manta americana importada dos Estados Unidos. É essa daqui, é aquela manta que se coloca no Hotel De Plaza. Hotel De Plaza usa, nós importamos, eu tenho lista de espera, chegou essa semana, casal, solteiro. Gente, é pra você colocar na sua cama, dormir com mais conforto, essa manta é o ano inteiro na cama, é uma paixão. E você tem que correr, olha, em Martã são vários os shoppings. Tem no Morumbi, no Centro Norte, no Vila Lobos, Metrópole, em São Bernardo, Anália Franco, Tatuapé. Tem na Avenida Ibirapuera, Pacaembu, Celso Garcia e também na Rebouças. Olha, não perca, é só até domingo. Comprou dois jogos de lençol da linha Qualy, casal, o terceiro é inteiramente de presente pra você. Venha.